Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Rappi, Rappi Card, aprovando até 30 mil reais na versão Visa Gold sem anuidade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP de minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Eluna Kindine's Club e por último eu adquiri o TudoAzul Visinfint. E agora com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original Lúcia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok galera? Tamo junto! Gente, já pensou você receber um cartão nesta caixinha sem anuidade, o cartão Visa Gold do Rappi? Exatamente isso. O Rappi vem aprovando os clientes na versão Visa Gold sem anuidade, mandando esse kit de boas-vindas nesta caixinha com as informações do Rappi Card Visa Gold sem anuidade para sempre. Vou até deixar a caixinha aqui para ilustrar o Rappi Card Visa Gold, tá certo? É conhecido como cartão do bigode, né? O cartão do bigode aí sem anuidade para sempre o Visa Gold. Vamos ver aí o que o Rappi vem falando sobre este cartão, veja. Gente, o Rappi vem divulgando aí no Instagram, nas suas redes sociais, Rappi Card até 30 mil de limite zero anuidade para a versão Visa Gold, tá? E aí, o Rappi também, ele fala que é o melhor cartão de crédito do mercado com cashback. E podemos dizer que sim, pois é 1% de cashback que volta para você em todas as suas compras com o cartão Rappi Card Visa Gold. Se você comprar pelo aplicativo do Rappi, você vai ganhar 3% de volta de cashback usando, pagando com o seu cartão Rappi Card. Pode ser pelo virtual ou pelo cartão físico. Lembrando que o cartão do Rappi, ainda em lojas parceiras, pode chegar aí a 5% de cashback também junto aos parceiros do Rappi. E podemos chegar até mais caso tenha uma campanha aí com cashback, tá certo? Outra novidade do aplicativo é que você pode congelar o cartão. É a mesma coisa que bloquear o cartão. Deixar bloqueado o cartão virtual e o cartão físico do Rappi. Caso você queira manter bloqueado, pode. Quer comprar? Quer desbloquear? Pode também. É rapidinho junto ao aplicativo do Rappi. Você preenche aí o seu cadastro, vai para a análise sendo aprovado, você recebe um e-mail com a aprovação do limite do seu cartão do Rappi Card. O atendimento deles é humanizado, não tem robô, tá certo? Então é feito sem chatbots. Junto a Rappi Travel, que você pode comprar passagens com o cartão do Rappi, junto ao aplicativo do Rappi, 5% de volta de cashback. Fantástico, né? Loucura total ao Rappi Card Visa Gold. Vamos conhecer então agora o aplicativo do Rappi. Veja. De cara, quando você abre o aplicativo do Rappi, aparece aí as sugestões de produtos e logo abaixo ali, depositar e enviar Rappi Bank. E aí você pode escolher o que você quer. Eu, no caso, eu vou clicar em Rappi Bank. Vai atualizar o aplicativo, vai pedir sua senha ou a digital e você então vai digitar os seus dados conforme pede o aplicativo. Aí de cara, você vai ver lá Rappi Card, o Visa, né? O crédito utilizado, o disponível, pagar fatura, mais detalhes, tá ok? E o cashback disponível. No caso, eu tenho aqui R$134,89 de cashback desde quando eu venho usando o cartão do Rappi, tá certo? Logo abaixo, você vê lá Rappi Conta, depositar, ver cashback, meus gastos, enviar, receber, depositar. Caso eu queira ver o cashback, basta eu clicar em cashback e verificar o que foi me dado através das compras que eu realizei, tá certo? Caso eu queira fazer um depósito, eu posso também. Porém, vai ter uma comissão aí de 5%, tá certo? Se eu quiser enviar aqui um saldo, um dinheiro aqui para um colega pelos contatos, eu posso também clicando em enviar. E se eu quiser receber, é a mesma coisa. Se eu clicar em mais detalhes, vai mostrar aqui o cartão virtual, no caso o meu cartão está congelado. Então eu deixei ele congelado para não ter acesso ao uso do cartão. Se eu clicar em ajuste, vai aparecer as informações de fatura, lembrete, cancelar cartão de crédito, tá? Se eu clicar em extrato, vai mostrar os extratos do mês. E se eu quiser mudar de senha também, eu posso alterar minha senha, mudar de senha, conforme mostra aqui no aplicativo. E aí E aí E portanto está aí para vocês o Rappi, agora o Visa Gold com até 30 mil de limite no Rappi Card. Junto ao Rappi Bank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Além de 1% que estiver aqui em compras no dia a dia com o cartão do Rappi, você também tem os benefícios do Visa Gold. Veja, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, Visa Checkout, Vale de Visa. Esses são alguns dos benefícios que o cartão Visa Gold tem para você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Tiago Matheus, um grande abraço. Thalisson Gonçalves, um grande abraço. Denis Tiago, um grande abraço. Bruno Issa, um grande abraço. Richard Paiva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho